O prefeito de Lages tem prisão preventiva decretada. Ele é suspeito de ter participado do esquema de fraudes em licitação e corrupção na Secretaria de Águas e Saneamento do município. Ele deve ser afastado do cargo pelo prazo de seis meses. Segundo informações, ele está sendo encaminhado a Lages, onde deve se apresentar na sede do GAECO, aqui da cidade. Vereadores da capital indiciados pela Polícia Federal vão continuar nos cargos enquanto não forem julgados. Caminhão tomba na BR-101 no Morro dos Cavalos e complica o trânsito na região. Plano de mobilidade urbana da Grande Florianópolis busca soluções para tentar resolver os problemas do trânsito. Nós estamos finalizando toda uma simulação para efetivamente poder apurar os resultados dessas propostas que nós estamos fazendo e a partir de então trabalhar na viabilização. Sexta-feira, dia de agenda NR com as opções para o final de semana. Em Balneário Camboriú tem uma opção saborosa, é o Festival de Frutos do Mar. Já em Joaçaba, é o bom velhinho que chega na cidade para a abertura oficial do Natal. Um show completo que está vindo para Joaçaba trazer uma linda mensagem de Natal para vocês. É agora no Notícias da Redação. Olá, boa tarde. O prefeito de Lages foi preso na manhã de hoje em Florianópolis. Acompanhado de seu advogado, Eliseu Mato se entregou na sede do Tribunal de Justiça do Estado. Ele é suspeito de participação no esquema de fraudes em licitação e corrupção na Secretaria de Águas e Saneamento de Lages. A prisão preventiva do prefeito de Lages, Eliseu Mato, foi decretada nesta quinta-feira pelo Tribunal de Justiça. Hoje pela manhã, o GAECO esteve na Prefeitura Municipal e na Secretaria de Águas e Saneamento de Lages para comunicar o afastamento de outros seis servidores públicos municipais. Entre eles estaria o diretor da Semasa, Jaysson Luiz Mendes Ouriques, e o procurador do município, Fabrício Reicher. O prefeito Eliseu Mato se apresentou hoje pela manhã no Tribunal de Justiça do Estado. Ele deve ser afastado do cargo pelo prazo de seis meses. Segundo informações, ele está sendo encaminhado a Lages, onde deve se apresentar na sede do GAECO, aqui da cidade. O prefeito de Lages é acusado de integrar organização criminosa, de favorecimento de empresa em licitações e de recebimento de propina. O caso veio à tona depois que o motorista dele foi preso em flagrante, recebendo 165 mil reais de dois empresários da empresa Viaplan, também investigada na Operação Águas Limpas de Lages. O secretário da Semasa, Wilson Rodrigues, também foi detido. Ele e o motorista, Antônio Carlos Simas, o Toninho, ainda continuam presos. Já os dois empresários, Arnaldo e Julio Scherer, foram soltos no último dia 24. Na Prefeitura de Lages, ninguém quis comentar sobre o caso. Segundo os funcionários, isso só vai acontecer depois que eles forem informados oficialmente. E o Procurador-Geral de Justiça, Lio Marcos Marim, convocou uma coletiva de imprensa para o início da tarde de hoje, para testar mais esclarecimento sobre o caso. A reportagem completa você confere no Banco de Cidade, às 10 para 7 da noite. E depois que a Polícia Federal indiciou mais 12 vereadores no caso de corrupção, o presidente do Legislativo informou que os parlamentares vão continuar nos cargos enquanto não forem julgados. Já a Prefeitura de Florianópolis decidiu cancelar o contrato com a empresa acusada de envolvimento no esquema de corrupção. O secretário de Segurança Pública e Defesa do Cidadão de Florianópolis anunciou mudanças na fiscalização do trânsito na capital. Durante a temporada, a Guarda Municipal e a Polícia Militar vão auxiliar no controle de velocidade. Nós temos os dados estatísticos de onde acontece o maior número de acidentes em razão do excesso de velocidade, e nós vamos fazer esse aumento de efetivo pontualmente nesses locais. O contrato que mantinha esse serviço é um dos 23 considerados suspeitos pela Polícia Federal. Na Operação Ave de Rapina, que veio à tona no início de novembro, a empresa COPE, responsável pelos radares, estaria envolvida num suposto esquema de fraude em licitações e pagamento de propina a agentes públicos. A Prefeitura não deve renovar o documento que vence no próximo dia 19, mas, segundo a Secretaria, não há garantias de que a COPE não participe do próximo processo licitatório. A licitação será aberta, ela vai ser o mais ampla possível, e todas as empresas que forem legitimadas a participar irão participar da licitação. Já a Focale, empresa prestadora de serviços de manutenção de semáforos, teve o contrato rescindido pela Prefeitura por falhas técnicas e problemas financeiros. Nesta semana, depois que um motociclista morreu na Via Expressa Sul, quando carros furaram um bloqueio improvisado, porque um semáforo estava estragado, a Prefeitura acordou com o governo do Estado, que será responsável pelo conserto dos equipamentos, mesmo que em rodovias estaduais. Na Câmara de Vereadores de Florianópolis, a situação também é tensa. A Polícia Federal indiciou outros 10 empresários e 12 vereadores. São eles César Beloni Faria e Herádio Gonçalves, ambos do PSD, Tiago Silva, Valdívio da Costa Paixão e Marcelo Fernando de Oliveira, todos do PDT, Deglaber Goulart, Célio João e Ednon Manuel da Rosa, os três do PMDB, Edmilson Pereira e Roberto Catumi, ambos do PSB, Aldérico Furlan, do PSC e Dalmo Menezes, do PP. Temos valores indicativos específicos por vereador, bem como temos valores específicos relativos às empresas de publicidade. O presidente da Câmara de Vereadores comentou as denúncias, que envolvem mais da metade dos parlamentares, e estariam ligadas à compra de votos para aprovação de projetos de lei. Havendo sim a culpabilidade, nós iremos tomar todas as providências necessárias e possíveis. E depois do intervalo, o caminhão tomba na BR-101 no Morro dos Cavalos e complica o trânsito na região. A situação pode ficar ainda pior agora à tarde. E ainda, o plano de mobilidade urbana tenta buscar soluções para resolver os problemas do trânsito da Grande Florianópolis. Nós estamos finalizando toda uma simulação para efetivamente apurar os resultados dessas propostas que nós estamos fazendo e, a partir de então, trabalhar na viabilização. Os detalhes em dois minutinhos. Agora, uma hora e quinze minutos, estamos de volta com notícias da redação. Vamos conferir como está o trânsito aqui na capital. Você vê aí imagens ao vivo das pontes, que fazem a ligação Ilha e Continente. Trânsito mais intenso na ponte Colombo Salles, que dá acesso à região continental e via expressa da capital. Já na ponte Pedro Ivo, que dá acesso à região central, o trânsito flui com um pouco mais de tranquilidade. Neste momento, 26 graus em Florianópolis. E o tombamento de uma carreta no Morro dos Cavalos, em Palhoça, deixou parte da pista interrompida por horas, prejudicando o trânsito na BR-101 durante toda a manhã. A carreta tombou por volta das 5 horas da manhã. O motorista de 40 anos perdeu o controle do veículo e saiu da pista, derrubando a carga de cimento em pó. Por questão de segurança, a Polícia Rodoviária Federal interrompeu a pista da direita, sentido norte, no local do acidente. Até a remoção do veículo, que só deve acontecer agora à tarde. Por conta da interdição, o trânsito no local é bastante complicado, com registro de grande concessionamento. E o Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu manter a cobrança da taxa de preservação ambiental de bombinhas no litoral norte. Agora, sem o perigo de um cancelamento imediato, a prefeita de bombinhas diz que vai poder trabalhar com tranquilidade. E já planeja o início da cobrança da TPA para 20 de dezembro. Porque nós não temos nenhuma dúvida que a TPA significa a redenção do município de bombinhas. E logicamente que nesse princípio a medida pode parecer antipática, mas nós vamos conseguir demonstrar que esse recurso vai ser absolutamente todo empregado em favor do meio ambiente. E ao perceber as melhoras, as pessoas com certeza vão passar a aderir a essa causa. O município já assinou contrato com a empresa que vai operar os radares e emitir os boletos de cobrança. O serviço está orçado em 6 milhões e 800 mil reais por um período de dois anos. Agora, o objetivo da prefeitura vai ser a comunicação, por meio de campanhas publicitárias. O objetivo é que moradores e turistas possam tirar todas as dúvidas sobre os detalhes da taxa. Moradores de bombinhas, de Porto Belo e prestadores de serviço estão livres do pagamento da TPA. Por enquanto, 7 mil pedidos de isenção foram feitos e 4 mil deferidos. Aumenta bem mais a demanda porque o pessoal desce para fazer o veraninho nas suas casas, né? Então vai aumentar bem mais a demanda de requerimentos agora. Embora o pedido de eliminar tenha sido negado pelo Tribunal de Justiça, o processo movido pelo Ministério Público pelo fim da taxa continua. Mas por enquanto, não há previsão para o julgamento. A lei que instaurou a TPA no município prevê que os rendimentos provenientes da cobrança da taxa devem ser aplicados exclusivamente em infraestrutura ambiental. Na tarde de ontem, o governador Raimundo Colombo se reuniu com prefeitos da Grande Florianópolis e discutiu ações para melhorar o trânsito na região. O governador e os prefeitos de Biguaçu, Palhoça e São José que participaram do encontro utilizaram como base para o debate os dados apresentados em pesquisas do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis, o PLAMOS. Os estudos indicaram, por exemplo, que quase metade das viagens na região são feitas com carros ou motos e que com o transporte público os trajetos levariam o dobro do tempo. Nesta nova etapa, os dados coletados durante o ano servirão para pensar em soluções para os problemas de mobilidade urbana dos 13 municípios da Grande Florianópolis. Com relação aos próximos passos, nós estamos finalizando toda uma simulação para efetivamente poder apurar os resultados dessas propostas que nós estamos fazendo e, a partir de então, trabalhar na viabilização. Como fazer para viabilizar? Então, por exemplo, transporte troncal através de um BRT ou de um VLT, qual é a melhor forma de se fazer isso? Através de iniciativa privada? Como? Através de uma concessão? Através de uma VVP? Como fazer para viabilizar essas iniciativas? Nas próximas semanas, deve acontecer uma nova reunião para detalhar ações que podem ser implantadas a curto prazo. Entre as soluções discutidas, estão a criação de corredores exclusivos para ônibus em determinadas regiões e a melhoria nos acessos das pontes que ligam ilha e continente na capital. E agora à tarde, o SEBRAE promove em Florianópolis a primeira maratona de negócios sociais. A iniciativa tem como objetivo capacitar os empreendedores através de consultorias e orientação de mentores especializados no setor. A maratona de negócios sociais é um concurso de três dias que começa hoje à tarde no SEBRAE da SC 401 em Florianópolis. 35 empreendedores sociais foram selecionados e vão participar de consultorias, capacitação e orientação de mentores especializados no setor. No último dia, dez deles irão apresentar a sua ideia de negócio para a banca. Três serão escolhidos e ganharão prêmios. O objetivo da maratona é capacitação para que eles consigam, de fato, ter um negócio com uma viabilidade e com uma perenidade, que ele consiga se manter no mercado, que ele consiga ser estruturado. Esse é o papel do SEBRAE. A empresa do Jorge faz portais na web sempre relacionados a causas sociais, como a adoção, por exemplo. Ele vai participar da maratona do SEBRAE e está empolgado. A gente acredita que a maratona vai nos ajudar muito a estruturar a nossa ideia de negócio. Hoje a gente tem essa ideia de ajudar outras ONGs, ajudar ações sociais a causarem um impacto maior através da visualização de dados, mas a gente precisa tornar isso viável, tornar isso sustentável a longo prazo. Então a gente acredita que a maratona de negócios sociais do SEBRAE vai nos ajudar muito nisso. E depois do intervalo, tem a agenda MR com as opções para o final de semana. Em Balneário Camboriú tem o Festival de Frutos do Mar. Já em Joaçaba, é o bom velhinho que chega na cidade para a abertura oficial do Natal. Um show completo que está vindo para a Joaçaba trazer uma linda mensagem de Natal para vocês. Notícias da redação, volta já já. O amanhecer dessa sexta-feira foi de temperaturas bem amenas. Destaque para a serra, onde os termômetros chegaram a marcar 4 graus. Mas agora à tarde, com o predomínio do sol em todas as regiões, as temperaturas ficam elevadas, podendo chegar aos 30 graus do sul do estado. E no final de semana, tempo bom em quase todas as regiões. Confira no mapa. Na Serra Catarinense, o sábado será de sol e algumas nuvens. A temperatura não deve passar dos 22 graus. Na região norte, faz sol durante o dia e pode chover à noite. Máxima de 27. No oeste, no Vale do Itajaí e na Grande Florianópolis, dia de céu com pouca nebulosidade e máximas entre 27 e 28 graus. No sul do estado, sábado também terá tempo bom e termômetros marcando até 32 graus. Já no domingo, a nebulosidade aumenta na Serra Catarinense e a máxima fica em 25 graus. Na região norte, na Grande Florianópolis, chove no início do dia e depois o sol aparece. As temperaturas podem chegar aos 28 e 29 graus. No sul do estado, os termômetros devem marcar até 33 graus e o dia de sol com algumas nuvens. No oeste, no Vale do Itajaí, o domingo também terá tempo bom e as máximas ficam entre 29 e 30 graus. E chegou a hora da nossa agenda NR. Confira as opções para esse final de semana. Um conto de Natal, o quebra-nozes. Este é o nome do espetáculo musical que será apresentado pelo renomado pianista catarinense Pablo Rossi. O evento aberto ao público será realizado em Palhoça, no sábado. Em sua terceira edição, o projeto Repertórios do SESC leva espetáculos teatrais para 16 municípios de Santa Catarina no mês de dezembro. Três companhias apresentam três peças em cada cidade e ministram oficinas. Entre os selecionados, o Erro Grupo se apresenta em Jaraguá do Sul neste domingo. A programação é gratuita e pode ser conferida no site do SESC Santa Catarina. Nesta sexta-feira, Itajaí recebe o espetáculo ABBA. O show já rodou mais de 120 cidades do Brasil e da América Latina e faz referência aos quatro artistas que embalaram os sucessos musicais dos anos 70. Neste sábado, Chitãozinho e Chororó estão escalados para fazer uma noite especial em Florianópolis. Sinônimo de talento musical e dedicação à vida artística, a dupla retorna à capital para cantar e encantar o público com clássicos da música de Raiz Caipira. E em Balneário Camboriú tem uma opção saborosa neste final de semana. É o Festival de Frutos do Mar, que segue até domingo. A montagem dos estandes já começou no bairro da Barra, em Balneário Camboriú. Cenário do segundo Festival de Frutos do Mar, que começa hoje à noite a partir das sete horas. Serão oferecidos pelo menos 30 pratos típicos da região. Vamos ter peixe ensopado, marisco na casca, marisco empanado. Nós vamos ter camarão ao alho, camarão frito, camarão ao bafo. O que você imaginar de Frutos do Mar nós vamos ter. Além da gastronomia, ainda estão previstas apresentações artísticas. A ideia é valorizar a cultura local. O bairro da Barra é o mais antigo de Balneário Camboriú e abriga muitos pescadores. Na região, é possível encontrar construções antigas, como esta igreja, erguida por escravos em 1849. Todas as associações estão procurando trazer um pouquinho da cultura de sua comunidade, né? Com os pratos típicos, preparados de forma artesanal. Então, tem uma diversidade de preços e cardápios muito legal. Tanto no sábado como no domingo, o Festival Gastronômico começa às 11 horas da manhã e segue até às 10 da noite. E hoje é dia do bom velhinho chegar a Joaçaba. Um grande show com uma companhia artística do Rio de Janeiro está programado para encantar o público. Além de diversas atrações para a criançada. A presta da prefeitura, no centro da cidade, se transformou na Vila Encantada. Árvores natalinas, enfeites e brinquedos fazem parte da decoração. É uma fábrica de presentes, né? Esse é o objetivo maior de que o Papai Noel possa ter aqui um local de uma fábrica de presentes para as crianças conhecerem um pouquinho desse ritmo gostoso que as famílias têm nesse período. A figura mais esperada nessa época do ano é, claro, a do Papai Noel. E para a alegria da criançada, ele já está a caminho. A abertura do Natal aqui de Joaçaba acontece hoje, a partir das 8h30 da noite, na Praça da Catedral. Além da presença do Bom Velhinho, um show de Natal com uma companhia artística do Rio de Janeiro vai tornar a noite ainda mais especial. É um espetáculo completo, um show de Natal com todos os personagens natalinos, bailarinos, acrobatas, circeis, cantoras maravilhosas. Um cenário em 3D, uma projeção em 3D para vocês. Então um show completo que está vindo para Joaçaba trazer uma linda mensagem de Natal para vocês. Já o comércio, aproveitando a movimentação, contará com um horário diferenciado. Natal é a principal data do comércio, né? E nós temos um comércio muito grande, Joaçaba é referência na região, na parte do comércio, com grandes lojas, com tudo que você precisa, praticamente, você encontra em Joaçaba. E a CDL procurou, juntamente com os seus associados, estudar um horário onde a gente possa atender a população. Com um horário a mais para fazer as compras e com a cidade toda enfeitada, Joaçaba já viveu o clima de Natal. E assim a gente encerra a notícia da redação de hoje. Uma boa tarde de sexta-feira para você, um ótimo final de semana e até segunda-feira. E assim a gente encerra a notícia.